Assista a partir de agora mais um programa Líder em Audiência. Comigo o vereador Alexandre Barros Mendes, vereador Leck. Ele hoje apresentou vários requerimentos e solicitações, principalmente para a realização de obras de revitalização na Colônia Padre Damião e nos diversos povoados que ali se encontram. O vereador, particularmente, lutando pelo lazer e pela vida saudável das pessoas, ele pediu uma academia ao ar livre para atender a população da Colônia Padre Damião e também a revitalização da Praça José Custódio Pereira, esta praça no povoado São Domingos. A população realmente também precisa de lazer, não é, vereador? É, claro. Boa noite a todos. Lógico, né? Na Colônia temos uma praça lá, José Custódio Pereira, mas ela não está boa, sabe? Ela vai ser revitalizada, a doutora Elia já me prometeu. Assim que tiver os calçamentos, todos em dias, ela vai estar revitalizada. E a respeito dos logradouros aí da Colônia, amanhã mesmo já vai ser começado a fazer as ruas e fazer um trevinho logo na entrada do povoado da Boa Vista ali para ter mais acesso, um acesso mais seguro, um acesso mais livre para as pessoas lá. Isso vai começar a ser feito amanhã. Inclusive, já tem umas manilhas lá hoje que o caminhão levou e deixou lá. Você também solicita, mais uma vez, já que você já entrou com essa dedicação anteriormente, para que a avenida Doutor Heitor Peixoto Toleto, que é a avenida que dá acesso à Colônia Padre Damião, ao povoado São Domingos e Boa Vista, seja recapiada e ali também se coloque a redutora de velocidade. Sim, eu só reinterei o pedido aí e isso é meio complexo de fazer, né? Mas o doutor Heitor, ao longo desses quatro anos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir revitalizar aquela avenida ali. E agora, na semana que vem, já vai começar a fazer o tapa-buraco lá. Começa com chover, começa com alguns buraquinhos, já vai começar a fazer esse tapa-buraco lá. Já está de bom tamanho para a gente. A gente contenta com pouca coisa lá. O vereador hoje apresentou uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Ferreira Matias, ela que é uma moradora tradicional da Colônia Padre Damião e com toda certeza sua morte consternou a muitos que a admiravam e que dela tinham as melhores referências. Vereador, foi um momento muito triste para vocês da colônia, né? É, um momento muito triste que a Aparecida era uma pessoa muito querida em nossa comunidade, uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, um marido excelente. Então, eu senti muito pela morte da Aparecida e que eu convivia na casa dos meninos, convivia na casa dela e, na verdade, eu era um membro da família dela. Então, eu deixo aqui o meu pesar, minha solidariedade a toda a família, que a família, nesse momento difícil, possa passar por essa barra, que não é fácil, né? Que Deus abençoe a toda a família da Aparecida, que dá um bom descanso para ela. Comigo, a vereadora Jane Lacerda, hoje ela apresentou uma solicitação através do requerimento 240 barra 17, solicitando ao prefeito que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, remeta aqui à Câmara Municipal de Ubar as informações sobre denúncias que alguns servidores da Secretaria de Saúde estão encaminhando pacientes com câncer para o grupo de apoio ao paciente com câncer, que é o GRAPAC. Vereadora, o GRAPAC, ele não dispõe de recursos para o transporte de pacientes com câncer para tratamento em Juiz de Fora ou em Moriaé. Você recebeu essa denúncia e está apurando essa denúncia? Não é nem a denúncia de transporte, Washington, é de exames, né? Exames, a Secretaria está enviando para a GRAPAC, dizem, tá? Chegou o meu conhecimento, nós estamos fazendo uma apuração. Se realmente existem servidores da Secretaria que estão encaminhando para a GRAPAC pedidos de exame, de realização de exame. Inclusive, um aqui, ó, foi pedido para confirmar se o hospital Asconcer, né? Ele realiza, se é obrigatório ele realizar esse exame, né? Se está incluso isso, né, na obrigação do hospital, que é um exame aqui... É um exame de imunohistoquímica. Isso, é, justamente, eles procuraram a GRAPAC para fazer esse exame. E a GRAPAC não faz esses exames, né? Não, esse exame ele custa em torno de 400 reais, parece até que a GRAPAC faz eventos, até ajudou a pessoa, mas estão indignados porque acham que o próprio hospital, né, das Concer, ele tem a sua obrigação porque já recebe recurso para isso. E a vereadora pretende apurar isso até o fim? Isso, nós estamos pedindo uma apuração, né? Uma confirmação aí da Secretaria de Saúde, né, se realmente procede. Agora, a vereadora também está apurando, está em cima do fato, está incomodada, assim como os moradores do bairro Santos de Vídeos também estão incomodados com a grande retirada de terra que está sendo feita pelo loteador, que é o loteador Louro Parma, inclusive a polícia já esteve no local para realizar a detenção do loteador, já que ele está descumprindo a própria autorização que a Prefeitura lhe deu para retirar a terra, né? Sim, a autorização não dá a ele o direito de fazer o que ele está fazendo, né? Então, acho assim, a gente tem que prevenir que aconteça uma catástrofe. Nós não estamos querendo amanhã que, por exemplo, se penhore bens dele para poder ressarcir a população e também eu acho até uma obrigação do município fiscalizar isso, porque senão a responsabilidade também passa a ser do município e do engenheiro. Autorizar o município autorizou, né? Autorizou, mas não está fiscalizando. Agora, o engenheiro responsável também, que me parece que é o Chico Nascimento, também assinou aí como responsável técnico. Eu acho que ele também tem que se responsabilizar caso aconteça algum problema, né, e algum risco aí para a população. Pode haver mortes, pode haver perda de bens, carros, às vezes, que podem entrar lama no motor. Então, são vários prejuízos que podem causar tanto ao município quanto à população. Então, eu acho, gente, que a gente tem que correr atrás para prevenir. E eu estou fazendo isso, eu tenho lutado muito. Hoje eu fui de novo no Ministério Público, fui na Defesa Civil, tirei foto do local, já existe erosões laminadas, né, na beirada, onde a gente vê que aquilo vai descer. Essa chuva pesada desse final de semana deve ter causado isso, né? Inclusive, tem um vídeo na internet, de utilidade, né, naquele grupo de utilidade pública, que mostra, né, um morador mostrando aquela enxurrada toda descendo, provavelmente já está entupindo os bueiros, já é o primeiro passo do risco aí em potencial, porque uma vez os bueiros entupidos, o que vai acontecer? A próxima terra que descer em quantidade, provavelmente vai entrar nas casas, né? E minha preocupação, eu acho que lá tem casas abaixo do nível da rua, que o medo até de causar aí perdas de vidas, entendeu? Então, acho que a Defesa Civil tem que tomar uma medida, ir no local, ver a gravidade, e se há risco de vida, retirar esses moradores antes que aconteça o pior. Agora, a vereadora também hoje, movida, inclusive, também pela indignação, registrou o seu protesto em relação a projetos que a vereadora vem apresentando, projetos, inclusive, de quatro, cinco meses atrás, e projetos esses que sequer sofreram o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Você manifestou hoje aqui o seu desagrado com isso, e o próprio presidente da comissão, que é o vereador Gilson Picapal, lhe disse que, juntamente com o procurador jurídico aqui da Câmara, vai verificar o que está acontecendo. A vereadora está preocupada com isso, né? Olha, se você verificar as reuniões passadas, esse assunto já veio aqui à mesa. Não é a primeira vez que eu reclamo. E continua a mesma coisa. Aqui, durante a semana, eu costumo comentar que deu o projeto e tal, e fica por isso mesmo. Não é só projetos, requerimentos, também chamando pessoas aqui, que acabam ficando no esquecimento. A vereadora tem alguma... Creio em que... alguma razão para que isso aconteça? Não sei. Eu me sinto indignada. Quando ele falou que, né, os requerimentos da Prefeitura, o vento está levando, eu perguntei para ele se tem jeito de procurar os meus projetos, os meus requerimentos também, junto com esse vento que está levando os requerimentos dele lá na Prefeitura. Porque deve estar tudo junto. A presidente da Câmara recomendou que haja uma interlocução, tanto com a Procuradoria Jurídica, quanto com a presidência da Comissão de Legislação e Justiça. Se procurar gravações antigas, vai ver que eu já reclamei aqui no plenário. Não é a primeira vez que eu estou reclamando. E não obteve resposta? Não obtive. Comigo o vereador Eder Pacheco. Ele hoje apresentou novamente, dessa vez convocando, já que a primeira vez foi um convite, a senhora Andréa Cristina Silva de Paiva, ela que é proprietária da empreiteira Horizonte Service, e também a senhora Maria José, que é representante dessa empreiteira em UBAR, para comparecerem aqui no plenário da Câmara para prestar esclarecimentos. Como eu disse, o vereador já apresentou esse requerimento convidando essas senhoras, a senhora Andréa e a senhora Maria José. E esse convite simplesmente foi ignorado. E agora o vereador está convocando, já que a Horizonte Service começa também a atrasar o pagamento dos empresários terceirizados. Vereador Eder, essa novela já foi vista, né? Essa novela é reprise, né? É, exatamente. É a preocupação nossa, Austin. A gente está aqui, a gente como fiscalizador, como vereador, representante da população, nós sempre defendemos aqui o trabalhador, né? A gente defende a cidade, mas defende o trabalhador. Aqueles que trabalham, eles precisam receber os seus direitos, eles têm que ter os seus direitos garantidos. E nós estamos preocupados porque é uma empresa recente, recém-chegada em UBAR, e já está começando a atrasar os pagamentos com o funcionalismo. E nós estamos preocupados, então nós fizemos um convite, a proprietária da empresa, mas nós não obtivemos a resposta dessa presença dela. E hoje nós estamos aqui convocando, né? Fazendo uma convocação a ela, que não é mais um convite, é uma convocação para que ela venha à Câmara prestar os crescimentos. Aquilo que nós queremos saber, mas também os próprios funcionários que trabalham nessa empresa precisam saber, né? Como que é que anda a situação financeira dessa empresa, uma vez que nós já vimos essa novela, né? E nós, como eu disse hoje aqui, esses são os primeiros capítulos. Então antes que a gente chegue lá no final, um final de novela, assim, bem trágico, é melhor que a gente encerra esses capítulos, assim, bem recentes. O vereador Pastor Dacir, inclusive, levantou aqui a hipótese, segundo informações que ele teria tido, de que a Horizonte Service e a empresa Utopia, que tanto trabalho deu aqui para esses vereadores, para os vereadores que tiveram que intervir, para que a Utopia pudesse pagar o que devia os seus funcionários, segundo o vereador Pastor Dacir, a Utopia e a Horizonte Service são a mesma empresa. Será que confere essa informação? Bom, eu como aqueles que me conhecem sabem, que eu gosto de dizer, assim, sempre a verdade, mas eu não tenho dados em mãos que eu posso confirmar, né? Essa, afirmar essa confirmação aí do novo vereador. Mas é uma forma de a gente esclarecer, realmente, se é ou se não é. Eu sempre digo assim, de ouvir o falar, não é o meu estilo. Meu estilo é de ter documentos em mãos e eu posso, ali sim, aí eu posso dizer aquilo que a população está suspeitando que seja, que é a mesma empresa. A gente já ouviu falar muitas vezes aqui que é a mesma empresa. E essa empresa deu problema para os trabalhadores. Se realmente for a mesma empresa, nós vamos solicitar aí algumas medidas para que não aconteça o que aconteceu com a outra empresa, como essa que está acontecendo em Ubar. E baseado em fatos, em documentos, em provas cabais, você, como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a crise hídrica, é a mesma postura ser mantida, né? Não, exatamente. Eu sempre falo que a minha postura, aqueles que realmente me conhecem, sabem que eu gosto de ter, assim, eu não falo pelo nariz. Eu gosto de ter documentos, né? Eu estou sempre trabalhando com documentos, com fatos, analisando questão por questão. Inclusive, com o presidente da CPI, as reuniões nossas, que a gente tem sempre mencionado, é de coleta de dados, de provas suficientes, porque nós não podemos fazer. Porque essa CPI é a primeira que está acontecendo em Ubar, principalmente da forma como está sendo conduzida por nós, né? Uma vez que é uma coisa nova de Ubar. Mas é um trabalho que tem que ser feito, assim, bem minucioso, com bastante cautela, porque nós não podemos incriminar aqueles que não devem e nem poupar aqueles que devem. Então, aquele que errou, independe de quem seja, não estou falando de partido político, de pessoas políticas, nós estamos pensando aqui, é dar uma resposta para a população. A CPI, ela não tem corpo partidária. O partidarismo ali é a população que está cramando por água, uma área ambiental com mais qualidade de vida, pensando no futuro de Ubar, no futuro das próximas gerações. Uma vez que eu digo sempre que é uma cidade de Ubar, é uma cidade próspera, é uma cidade de futuro, é uma cidade que precisa de investimento, mas um investimento com qualidade. Comigo, o vereador Gilson Fazola Filgueiras, vereador Gilson Pica-Pau. Hoje, ele fez coro à preocupação generalizada que a população de Ubar agora tem em mente, que com o período de chuvas, os bueiros devem ser limpos. E hoje, o vereador Gilson entrou com algumas indicações, no sentido de que a prefeitura realiza o desentupimento de bueiros. Você verificou alguns locais que estão precisando mais dessa limpeza de bueiros, não é, vereador? É, esse bueiro lá no bairro Santana, já vai fazer mais de três meses que não está sendo limpado. Por quê? Nós já fizemos essas reivindicações ao secretário do meio ambiente, que é o Vicente, por quê? Que limpa esses bueiros, porque agora vai vir essa chuva, e esses bueiros estando entupidos, podem mudar as residências. Agora, você, mudando agora do seu exercício de mandato de vereador para o seu exercício de mandato como vereador integrante da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Ubar. Está para vir aqui para o plenário da Câmara a votação do projeto que vai reformular o Conselho de Esportes, e você, na qualidade de integrante da Comissão de Esportes, está apresentando as suas contribuições. Qual é a sua expectativa para a vinda desse projeto para a Câmara, vereador? Isso aí vai ser muito importante para a cidade de Ubar. Esse projeto é de lei, número 3935, já está vindo para a Câmara Municipal, já está aqui. Nós só não demos a aparecer, porque tem algumas alterações para ser feita. Nós, junto com o Conselho Municipal de Esportes, nós estamos reunidos, fizemos algumas alterações e encaminhamos para o prefeito municipal de Ubar. para nós darmos a aparecer, para não ficar fazendo essas emendas. Todas as vezes vem emenda, emenda, emenda. Então, nós mandamos para a Prefeitura Municipal de Ubar para o ano de 2018, que o esporte de Ubar seja de grande importância para essa juventude. Ou seja, há uma expectativa, tanto por sua parte, como do vereador escuro, presidente da comissão, de que esse projeto venha para a Câmara Municipal de Ubar para ser discutido e votado por vocês. É isso aí, vai ser de grande importância para a cidade de Ubar. Eu quero agradecer ao prefeito municipal Edson, mas o Vinícius e sua comissão estão dando total apoio. Então, isso é muito importante. Se tiver o prefeito do lado e a comissão de esporte, se Deus quiser, para o ano de 2018, nós vamos fazer um grande trabalho na área dessa juventude e esporte de Ubar. Agora, você, como presidente da comissão de legislação, justiça e redação final, hoje você teve a oportunidade de abrir um diálogo com a vereadora Jane Lacerda, que manifestou aqui sua preocupação pelo fato de vários projetos que ela já deu entrada nessa casa ainda não terem tido o parecer dessa comissão, que é a comissão mais importante da casa, que dá o parecer pela constitucionalidade ou não dos projetos. E você indicou a ela que a comissão vai analisar com carinho essa situação. É, isso que a gente ficou, assim, meio preocupado, porque todos, de todos os vereadores, nós reunimos, eu, o pastor Darcy e o Antero, reunimos com o jurídico da Câmara e damos o parecer. Amanhã mesmo, já falei com o jurídico, por que que esse da vereadora Jane não está aqui, porque aqui nós trabalhamos, é para a população de Ubar. Aqui não tem segurar projetos, leis, indicações e tudo. Agora, se está agarrado alguma indicação, algum requerimento em outras secretarias da cidade de Ubar, nós não sabemos. Aqui na Câmara Municipal, dos 11 vereadores, nós trabalhamos, é para o povo. Comigo, o vereador José Roberto Filgueiras, hoje ele manifestou a sua preocupação aqui na Câmara Municipal de Ubar com o problema das caçambas. Ubar tem uma lei específica para o bom aproveitamento das caçambas, mas recentemente foi acrescentado um artigo a essa lei, já que as caçambas, quando eram removidas pelos caminhões, elas não tinham ainda a obrigatoriedade de serem cobertas, de maneira que no seu transporte não ensejasse ali o derramamento de terra, de entúrios pelas ruas da cidade. E hoje o vereador tocou nesse assunto novamente, já que é uma situação que ainda não está devidamente equacionada, não é, vereador? Então, essa lei é a lei de 2945, de 1999, é uma lei que regulamenta o uso das caçambas aqui na cidade de Ubar, e nós de posse dessa lei, nós presenciamos que ela não tem, ela não obriga as caçambas a ter uma cobertura por cima dela quando elas estão carregadas. E nós acrescentamos esse parágrafo nessa lei, que agora obriga as caçambas, quando vai transportando os entúrios, os lixos, ela está coberta para que não haja derramamento nas vias públicas. Aí está fazendo transtorno e também causou acidente. Essa lei já foi publicada no dinheiro oficial, já está, ela já está em vigor, e a gente chama a população para nos ajudar a fiscalizar essas empresas que fazem serviço, que prestam esse serviço, para que ela venha cumprir essa lei. Porque no artigo 6 dessa lei, ela impõe multa a quem não cumprir, quem descumprir a legislação, a lei, e até mesmo a cassação da licença para funcionamento. Aliás, é um problema que acomete também os caminhões caçambas, né? A gente pode e nota pelas ruas da cidade, às vezes, caminhões caçambas, lotados de terra que é removida de algum lugar, e esses caminhões também caminham, né, transidos pela cidade, sem essa proteção, essa lona que protege, né? Correto, né? A gente convoca até a população a nos ajudar a fazer esse acompanhamento e fiscalizando. Vendo algo de errado, ligar aí para a fiscalização da prefeitura, que vai estar aí atuando e multando essas empresas, até mesmo caçando a licença de funcionamento deles. Agora, hoje, o vereador Zé Roberto fez uma observação que já foi até objeto de uma postagem minha no Facebook. Eu, de posse da minha máquina fotográfica, registrei a tristeza que é presenciar aquela estátua do Ari Barroso ali na Praça São Januário, uma estátua que foi feita em homenagem a esse, que é o Ubaense mais famoso de todo o mundo, com a presença naquela estátua de estudantes que não possuem a menor identificação com a importância desse grande Ubaense, desse grande compositor. Os alunos sentam ali, sentam em cima do piano, sentam no colo do Ari Barroso, colocam todas as suas mochilas ali em cima. Já registrei esse fato nas lentes da minha cama, vereador, e eu fiquei muito sensibilizado com esse depoimento seu hoje, já que o Ari Barroso parece que, das gerações atuais, ele é uma figura totalmente desconhecida. Hoje não tem nenhuma autoridade no nosso país que não conhece ou nunca ouviu falar de Ari Barroso. Mesmo os mais jovens já ouviram falar. E quando se fala em Ari Barroso, lembra-se da Uba, que é onde ele nasceu. E o Uba fez essa homenagem aí, colocou ali na praça central, a praça principal da nossa cidade, uma estátua dele com o seu piano, que é característico dele. E a gente vê os adolescentes que saem das escolas, principalmente das escolas particulares, que são adolescentes que, de repente, têm até uma condição financeira melhor, e ficam ali, sentam no piano, tiram foto, colocam a boné nele, parece uma foto de consciência, tem de respeito com o valor histórico que ele tem para a nossa cidade. Eu fiz um comparativo, se aquilo fosse numa praça de um bairro, as pessoas iam xingar os adolescentes e falar que não tem cultura. Mas a gente vê que não é o caso. Talvez é falta de conhecimento, ou até mesmo vandalismo, ou quem não queira dar o reconhecimento que ele tem. Se outras cidades, tantas outras cidades, queriam ter Ari Barroso como filho ilustre, e não tem, o Uba tem esse privilégio, e muitas vezes não é valorizado pelas pessoas que aqui moram. Como ex-integrante da Comissão Nacional Organizadora dos Festejos do Centenário de Ari Barroso, trabalho ex-quecerci em 2003, tive acesso aos últimos versos escritos por Ari Barroso antes de sua morte. Versos esses que não foram musicados e que é uma espécie de epitáfio de Ari Barroso. Vou ceder esses versos para o vereador de maneira que ele possa, junto à Prefeitura, quem sabe, providenciar ali uma placa com esses dizeres, de maneira que as pessoas também entendam a importância desse que foi um dos mais geniais compositores da música popular brasileira, que temos a honra e o orgulho de que é um cidadão baiense, e para que as pessoas também possam identificar quem é Ari Barroso, e com isso trazer mais respeito por aquela estátua ali na Praça São João Nório. Então, falar de Ari Barroso é lembrar de cultura, lembrar de música, lembrar de coisas boas. Eu acho que o que vier para somar e para deixar registrada cada vez mais a memória desse baiense ilustre, eu acho que vai ser bem-vindo. A gente está aí à disposição para levar essas melhorias para o prefeito, e homenagear cada vez mais esse baiense ilustre. Falar do vereador José Roberto Filgueiras no encerrar da reunião ordinária da Câmara Municipal de Ubar, nesta noite do dia 13 de novembro. A Web TV Uar está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, e YouTube e pelo site www.webtvy.com.br.